que é a historiadora Juliana Marques do Nascimento, ela está lançando pela Alameda Editorial o livro Guerrilheiras, Memórias da Ditadura e Militância Feminina. Juliana, um prazer te receber, tudo bem com você? Oi, Thalita, boa tarde, tudo bem com você? Muito obrigada pela oportunidade. Tudo certo também. Juliana, deixa eu começar só trazendo esse gancho que a gente acompanhava agora, esse julgamento de Arthur Duval, deputado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, no Conselho de Ética, e você estuda essa militância das mulheres no passado e no presente como isso se faz acontecer. Como você tem visto esse caso em específico? Lembrando que ele está sendo julgado por ter dito aquela frase em relação às ucranianas, que as ucranianas são fáceis porque são pobres, isso foi considerado quebra de decor, e é justamente isso que o Conselho de Ética analisa agora. Como que você está vendo isso, Juliana? Eu vejo como uma permanência de algo que muita gente acha que já está superado, que é o machismo, uma permanência em meios jovens, inclusive. O Arthur Duval é um deputado que foi eleito com essa parcela da população jovem, embora com uma característica mais conservadora, mas que tem essa bandeira do liberalismo, então de uma coisa teoricamente livre, para que que movimento feminista não é necessário, sendo que ele mesmo já se contradiz e se mostra ainda com um machismo muito arraigado. Sim. Você acha que seria uma mensagem importante essa cassação acontecer ali pelo Conselho de Ética? Uma mensagem inclusive em relação a esse desrespeito que aconteceu, né? A deputada colocava agora sobre essa questão da intimidação, né? Porque ele e Gabriel Monteiro são esses parlamentares que agem muito nesse sentido de intimar, de intimidar principalmente mulheres, né? Exatamente. A cassação seria muito importante, do meu ponto de vista pessoal, sobretudo, né? Para demonstrar que essas ações não podem sair impunes, né? Que esse tipo de fala, esse tipo de atitude, no caso do Gabriel, não podem sair impunes de jeito nenhum. São criminosos. Perfeito. A gente está acompanhando, inclusive, as imagens ali do Conselho de Ética julgando o processo do Arthur Duval. Agora vamos falar sobre um livro, então. O seu livro traz análises sobre biografias de duas figuras importantíssimas da nossa história, né? Dilma Rousseff e Yara Iaveu Berg. Primeiro eu queria... Bom, Dilma Rousseff a gente conhece melhor, né? Ex-presidenta do Brasil. Então, assim, as pessoas acham que tem isso na memória. Mas acho que talvez as pessoas não conheçam Yara. Então, eu queria que você começasse relatando um pouquinho sobre o que foi Yara, né? Quem foi Yara? O que ela fez ali? Como ela lutou contra o regime militar, inclusive? Conta um pouquinho sobre a história dela pra gente. Bom, a Yara, ela foi uma mulher paulistana, nascida em 1944, no bairro do Piranga. Ela cresceu dentro dessa tradição judaica. Se casou muito cedo, se casou aos 16 anos. Mas logo que ela entrou na universidade, ela teve o privilégio de entrar na USP já nos anos 60, em 1963, no curso de psicologia. Ela, então, entrou em contato com muitos novos olhares sobre o mundo, né? Então, tanto político quanto cultural foram muitos rompimentos que, inclusive, geraram efeitos na vida pessoal dela. Ela se desquitou desse casamento tão precoce, né? Em 1965. E, a partir dessa entrada dela na universidade, ela tomou contato com o movimento estudantil universitário. E, principalmente depois do golpe civil militar de 1964, ela se engajou em organizações de esquerda, que eram contra a ditadura e, sobretudo, a favor da instalação de uma revolução socialista no Brasil, né? Ela, então, teve essa militância se aprofundando cada vez mais, conforme o regime também se endurecia. Ela se viu obrigada a ir para a clandestinidade, abandonar a sua família, abandonar a sua vida legal, que a gente chama, né? Seus documentos, seu nome. E viver completamente à margem, em nome dessa luta política, que ela acreditava muito, tanto contra a ditadura e pelo socialismo. E, enfim, ela ficou muito conhecida por ter sido a companheira amorosa de um grande guerrilheiro, outro grande militante, que foi o Carlos Lamarca. Mas, infelizmente, os dois tiveram mortes trágicas, foram assassinados pela ditadura em 1971. Ela em agosto e ele, um pouco, quase um mês depois, em setembro. Mas foram militantes contra a ditadura aqui no Vida. E a sua obra, ela traz uma análise a partir das biografias dessas duas figuras, né? O que te levou a analisar essas biografias? Isso. Parece até estranho, né? Um livro que analisa outros dois livros. Mas porque eu fiquei muito curiosa, eu já estudava a Yara antes, e aí, como a Yara e a Dilma foram muito amigas, eu também tive contato com o livro que relatou a vida da Dilma, né? Mas, principalmente, me interessei mais por esse período em que relata a atividade dela durante a ditadura. E eu fiquei muito curiosa para entender como que essa militância dessas mulheres, como o engajamento delas, foi descrito já num período que a ditadura já tinha terminado. Então, num período democrático. Como que elas tiveram suas vidas contadas num novo contexto, e como essas escolhas políticas que elas fizeram foram retratadas já num período mais, enfim, sem censura e mais livre. E o que te chamou a atenção em relação a essa visão que se tem sobre a atuação das mulheres ali durante o regime militar? O que mais me chamou a atenção é que, embora a ditadura tenha acabado, uma coisa outra, né? Uma outra característica permaneceu. Que foi o que a gente estava falando antes, o machismo, né? Então, mesmo que já não se tivesse mais um olhar condenatório sobre a militância dessas mulheres, então, elas eram militantes de esquerda, e isso já não era mais um crime ou uma coisa terrível de se constatar, elas continuaram sendo mulheres que aderiram a uma luta política, e isso gera estereótipos. Então, de acordo com meus estudos, com as minhas análises, dois estereótipos que se criaram durante a ditadura para as mulheres que se engajaram nessas organizações, que eram o da, e aí eu peço perdão pelo termo, mas o da puta comunista e o da guerrilheira mulher macho, se perduraram e continuaram sendo utilizados para descrever e relatar a trajetória dessas mulheres. Então, no caso da Yara, ela foi muito caracterizada, ainda que menos, claro, do que o que a ditadura fazia, mas, pela sua biógrafa, ainda permaneceu muito essa visão de que ela era uma mulher envolvida na política, sobretudo por estar à procura de namorados, estar à procura de homens. E, no caso da Dilma, muitas das suas escolhas foram eclipsadas por uma outra característica dela, que seria talvez a dela não ter uma feminilidade tão agostada, dela ser uma mulher menos vaidosa. Então, aparece muito essa ideia de mulher macho, mulher forte, que não pode ser feminina e forte ao mesmo tempo. Então, esses dois estereótipos, embora de forma completamente diferente, continuam sendo mobilizados na biografia. É interessante como você traz essas duas figuras que parecem ser exemplos desse estereótipo que foi criado lá atrás e continuou até hoje, né? E tem uma passagem no livro, que eu, inclusive, li, porque o pessoal da Alameda Editorial me mandou, que é, teve um, em algum momento, as duas, que eram muito amigas, foram no salão de cabeleireiro. Isso ficou muito marcado, assim, na memória que se tem até hoje da situação dessas mulheres durante o regime militar. Eu queria que você comentasse isso pra gente. Isso, esse foi um, desculpa, esse foi um caso, né, um episódio que eu encontrei muito, principalmente nos jornais, durante o ano de 2010, quando a Dilma estava em campanha ou quando já sabia que ela ia se candidatar, mas também em livros muito tradicionais sobre a ditadura, como o livro do Hélio Gaspari, por exemplo, esse episódio está lá, contado, para descrever a trajetória da Iara, por exemplo. O que aconteceu, né? Isso surgiu de um relato muito simples e despretensioso, mas foi utilizado como uma caracterização da militância das duas. A Dilma, por não ser tão vaidosa, na ótica da Iara, que era muito vaidosa, estava com o cabelo que precisava de um corte. E elas duas eram procuradas já pela polícia, tinham suas fotos em cartazes, já eram militantes conhecidas pela ditadura, mas mesmo assim a Iara incentiva a Dilma a ir ao cabeleireiro, e é qualquer cabeleireiro, era um cabeleireiro muito chique, né, da cidade de Rio de Janeiro, do bairro de Legon, ou Italema, eu me recordo agora, e aí as duas vão e tem esse relato de que elas teriam tomado, então, champanhe, como se fosse uma contradição muito forte e inaceitável de que elas fossem militantes socialistas e, ao mesmo tempo, pudessem frequentar um salão de beleza ligado à elite brasileira e beber champanhe, enfim. Como isso ficou muito mais caracterizado do que outras atividades políticas mais importantes, isso acontecia em um dia, em um período ali, e todo o resto foi descartado e generalizado nessa pequena experiência, né, então, ela tem as suas trajetórias políticas e os seus engajamentos e as suas atividades de dia a dia nas organizações invisibilizadas, e o que predomina é esse tipo de episódio que parece que é deslegitimar as escolhas delas, porque, afinal, como que duas revolucionárias se prezam aí em um salão de beleza. A gente começou falando sobre essa questão do machismo e é isso, né, eu acho que o que você coloca é que o machismo continua muito presente na nossa sociedade, seja na leitura que a gente faz do passado, seja nos enfrentamentos que a gente faz até hoje, né. Inclusive, essa atuação das mulheres até hoje é minimizada em relação ao que os homens fizeram. Exatamente, é minimizada, claro, mas também a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque ao analisar de fato as atividades que elas eram incumbidas de fazer durante ali o cotidiano das organizações, eram atividades já marcadas por esse machismo, então, dependendo do olhar, a gente entende que os homens estavam, sim, mais à carga, mais responsáveis pelas ações armadas, pelos sequestros, pelos assaltos, que a gente chama de expropriações e capturas, mas porque, já na época, esse machismo já predominava, então, elas já eram designadas tarefas mais competentes para as mulheres, então, tem muitos relatos de militantes que, ali, durante uma reunião importante, eram as responsáveis por cozinhar, ou, então, tem um outro relato importante de que elas carregavam, eram responsáveis, muitas vezes, por transportar munição de arma ou dinheiro, ou, então, material subversivo, né, que a gente chama de que eram os textos das organizações, os textos políticos, porque as mulheres, naquela época, não seriam consideradas como sustentas carregando malas em rodoviárias ou em avião, então, elas poderiam passar mais desapercebidas por conta dessa ideia de que a mulher não se envolve com política, a mulher não carrega a arma, então, ela poderia estar com uma mala super pesada, e esse é um relato de uma militante que foi muito próxima tanto da Yara quanto da Dilma, Maria do Carmo, que ela disse que ela carregava munição e que ela não podia aceitar a ajuda de ninguém ali na rodoviária, porque se a pessoa pegasse a bolsa dela, ia ver que estava muito pesada e ia desconfiar, porque, no fim, ela estava carregando um monte de armamento desmontado. Então, essas atuações das mulheres estão, sim, diminuídas ainda hoje, mas também já eram na época, né? A gente tem essa impressão de que as... Claro, existem casos de mulheres que participaram das ações mais ofensivas e armadas, né? Mas a gente tem essa impressão hoje de que elas eram revolucionárias, heroínas, e, na verdade, elas estavam fazendo outros, desempenhando outras funções que não são menos importantes, mas que, na época, eram designadas a elas justamente por elas serem mulheres, né? E consideradas mais fracas. Sim. Sim. Só pra gente finalizar, o que mais te marcou durante esse trabalho de confecção da sua obra? O que mais te chamou a atenção depois desse trabalho feito, finalizado? O que mais me chamou a atenção, pra além, claro, dessa ideia, né, de permanecer em alguns discursos machistas de origem patriarcal, que já existiam na ditadura, em obras já de um período democrático, né, mas isso, uma coisa não está associada à outra, né? Uma coisa que me marcou muito foi a invisibilização da escolha política dessas mulheres. Então, como a escolha pelo socialismo foi diminuída e diluída em uma ideia de que elas queriam apenas o retorno a uma democracia como a que a gente tem hoje, por exemplo, e que aqui existia antes da ditadura. Uma ideia de democracia muito associada a eleições, a participação do voto popular ali na escolha dos representantes. Quando, na verdade, muito mais do que isso. Essas mulheres eram socialistas, elas desejavam, no contexto brasileiro, mas também internacional, um rompimento do capitalismo, uma superação do capitalismo e uma mudança completa de sistema. E isso, muitas vezes, fica um pouquinho escondido, assim. Sim, que bacana, que bacana. Deixa eu trazer de novo a imagem, inclusive, do livro, pessoal, Guerrilheiras, Memórias da Ditadura e Militância Feminina, está sendo lançado pela Alameda Editorial, inclusive, alamededitorial.com.br, se vocês quiserem acessar o site, tá? Juliana, parabéns pelo trabalho, foi muito bacana conversar com você, que, muito legal você ter trazido esse relato para a gente, que causa reflexão, e imagino que o livro deva trazer também as mesmas reflexões, viu? Muito obrigada, um beijo para você e até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigada, boa tarde a todos e até a próxima.